E aí pessoal, vamos lá a matéria! Quanto tempo o vírus pode sobreviver em superfícies? Pode ser infectado por lidar com dinheiro? Por quanto tempo o vírus pode sobreviver em superfícies? Um estudo liderado por pesquisadores da National Institute of Health nos Estados Unidos descobriram que, embora a presença do vírus nas superfícies diminua consideravelmente ao longo do tempo, a quantidade de tempo que demora varia de acordo com o tipo de superfície. Por exemplo, ele permanece no cobre por 4 horas, em papelão por 24 horas. Ele permanece mais tempo em outras superfícies. O estudo constatou que o vírus permanece em plásticos por 72 horas, em aço inoxidável por 48 horas. Esta informação é precisa desde o dia 22 de junho. É 22 de junho. É isso aí. Ah, e antes de mais nada pessoal, peço a ajuda de vocês por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, além do benefício de receber a notícia em primeira mão. E se gostar, deixe seu like e compartilhe com as outras pessoas. Informação nunca é demais. O vírus pode ser transmitido através da troca de dinheiro? Segundo o professor Mikamo Hiroshi, da Universidade Médica de Aite, especialista em controle de infecções, isso depende do volume de vírus presente no dinheiro. Mas ele diz que, se o dinheiro for manuseado por uma pessoa infectada, devemos assumir que ele carregará o vírus por algum tempo. Para prevenir a infecção, Mikamo diz que devemos lavar as mãos com sabão ou desinfetá-la com desinfetantes, aqueles antivirais, antes de tocar a boca ou o nariz. Ele diz que essas medidas também podem ser tomadas depois que tocamos qualquer coisa que tenhamos comprado. Só vou fazer um adendo aqui, tá? Tomem cuidado na hora de comprar alguma coisa, porque antibacteriano é diferente de antivírus. Então, o antibacteriano não vai agir no antivírus, como o antivírus, para poder matar o vírus. Então, só tomem cuidado, tá? Quando for comprar, leiam se é antibacteriano ou se é recomendado contra o vírus, no caso, o coronavírus e etc. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!